Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula Projeto Integrador para Engenharia de Produção 4. Eu sou o professor Otávio e vou estar nessa jornada com vocês. Eu sou formado em Engenharia Civil, fiz pela Universidade de São Júlio da Cidadeu, fiz mestrado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fiz doutorado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, pós-doutorado pela mesma escola e fiz livre docência em Engenharia de Produção pela Unesp. Eu tenho ministrado aulas de Projeto Integrador aqui também na Univesp e aulas de trabalho de formatura, trabalho de graduação na Unesp, e disciplinas de projetos, gestão da qualidade e gestão da produção. Essa nossa disciplina, ela tem um caráter muito importante para o curso de vocês. Ela tenta e vai conseguir, se tudo correr bem, a depender do esforço de vocês, fazer com que os alunos integrem o conhecimento de diversas disciplinas, vistas até aquele momento do curso, e as combine, as some, as confronte, de maneira a resolver um problema real. E é esse o nosso desafio durante essa jornada. Sejam bem-vindos e vamos juntos. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto